Tenho uma página em branco Pudesse vir a ajudar Mas só fico atordoado Se o vapor puder subir Imagino um crocodilo Estupidamente assolido O piano ficou surdo Não me dá atenção Essas musas, essas bruxas Roubaram a inspiração Eu vou trazer descansar Fechar-te o espaço Dentre os cantos de uma folha Tudo pode acontecer Neste grande espaço em branco Só te quero dizer Na naia na naia Gosto de ti Tenho uma página em branco Gostava de apreencher Sem rabiscos escusados Sem coisas para em vez ver Uma simples mancha negra Pode ser solução Perspetiva atualizada Nesta minha situação Tenho uma página em branco E sinto a barba a crescer Há tanta coisa a gritar Tanta coisa a aprender O relógio já me disse Nunca olhos para trás E o ponteiro das horas Insiste em não me deixar em paz Eu vou trazer descansar Deixar tudo esparcer Entre os cantos de uma folha Tudo pode acontecer Neste grande espaço em branco Só te quero dizer Na 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 Gosto de ti Neste grande espaço em branco Só te quero dizer Na 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 A na 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 Obrigado.